Oi gente, é o vlog do Miguel! É o vlog do Miguel hoje pra gente ir desfilar nos campeonatos das escolas de samba. Eu vou de princes e agora eu e o Miguel vamos fazer o meu cabelo, que eu vou bem bonitinha. E o Miguel vai ter que se virar pra enfiar aqueles partilhos pra apertar até minha alma, né? Ai gente, a gente vai mostrando tudo pra vocês. Do nosso dia bem. Eu já vou colocar o meu guardo bem pra carregar. E o meu irmão tá tudo embaladinha aqui, ó. Será que esse sai bom? Não sei. Oh! Oh my God! No vlog de hoje temos o Miguel cabeleireiro. Ai, esqueci de voltar. Ai, que fofo! Oito segundos, nove, dez, onze... Pode soltar. Tô achando incrível o Miguel todo feliz que terminou a parte do cabelo. Vou mostrar. Só uma pequena parte. Depois eu mostro o resultado final pra vocês. Não foi nem a metade ainda. Tem que ter energia. Gente, olha só. A vez já não pode contratar. Ó. Fiz totalmente a mão. Não usei nenhum tipo de máquina. Eu fui enrolando assim e assoprando pra poder ficar. Entendeu? Detalhe só isso aqui, gente. É decoração. Entendeu? Mas ó como ficou lindo. Me amores, finalmente ficou pronto este cabelo querido. Profissional, ó. Ó. Já posso até, ó, trabalhar, Pietra. Pietra, minha viadana aqui, ó. Família, a Célia chegou. Célia, vem. É Luísa, amiga. Oi. Pietra tá aqui, ó, se podrozindo toda. Eu vou tomar banho agora. Família, tamo aqui na escola de São Major. A gente pede a estar aqui. A gente tá solado pra caralho, gente. Tranquilo lá no quarto poder tacar esses partilhos. Fiz uma verengonça aqui atrás, poder colocar os partilhos. Não sei como eu tá. Se tiver ruim, eu mato ele. Tá, um pouquinho. Isso daí é detalhe, né, gente. Aqui estão todas as roupas, as alegorias. Peraí. Vamos aqui, ó. E o que me passa aí, né? Jesus. É o próprio do Miguel, família. Tamo aqui, já. Pietra tá se maquiando, a querida, aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Agora o Mar vai mandar um oi pro meu povo. Vamos, Coldal. Vamos, né? A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Tá eu, Alice, eu venho aqui, porque é só eu, Alice e o Valmour aqui no carro. Pensa, mano, tem um carro gigante desse, só Alice e Valmour. E olha aqui, ó, no piloteio. Vai lá pro cê ali, ó, caralho, caralho. Vai lá pro cê ali, ó, caralho, 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 caralho. Vai lá pro cê ali, ó, caralho, caralho, caralho. Vai lá pro cê ali, ó, caralho, caralho. Vai lá pro cê ali, ó, caralho, 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 caralho. Tentando dar isso, mas me olhando pro meu peito, falando, sou muito linda, falecei, muito obrigada. Vamos tomar uma cerveja? Não, fiz o menor. Vamos tomar um caralho? Não quero, porra. Ah, daí filha na puta. Valmour me ajudou. Ai, vamos pedir água, minha avó. Nossa, tem um chuchuquinho aqui, né? Nem percebeu. Família. Ai, que lindo. Porra, família, agora que eu me dei conta. Meia-noite 23 do dia 12 do 2 de 2024. Meu aniversário de 16 anos. Nossa, que ó, olha que presentaço, caralho. Olha ali, isso aqui. Quer ajuda? Não, tô gravando aqui. Puta merda. O caminhão só tá com fantasia? Tem instrumento também. Puta merda. Deixa eu guardar o troféu lá, gente. Power, power, power. Power. Power, 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 power Tchau, tchau.